Eu sei, irmãos, que todos já existimos antes, neste ou em diferentes lugares. E o que a gente cumpre agora, entre o primeiro choro e o último suspiro, não seria mais que o equivalente de um dia comum, senão que ainda menos, ponto e instante efêmeros na cadeia movente. Todo homem ressuscita ao primeiro dia. Contudo, às vezes sucede que morramos de algum modo, espécie diversa de morte, imperfeita e temporária, no próprio recurso dessa vida, morremos, morre-se. Outra palavra não haverá que destina tal estado, essa estação crucial. É um obscuro finar-se continuando, um trespassamento que não pode ter de natural existência, mas em que a gente se sente o campo de operação profunda e desmanchadora, de íntima transmutação precedida de certa parada. Sempre com a destruição prévia, um dolorido esvaziamento, nós mesmos, então, nos estranhamos. Cada criatura é um ra... E esse aí, ó, esse aí não passa nem no purgatório, vai direto pro inferno! Bicho ruim, animal maldito, bicho ruim, animal maldito, ele é magro de ruim e ruim de tão magro que é, bicho ruim, animal maldito, eu vim me aparecido, eu vim pra acabar os últimos dias da fêmea, eu mato mulher, criança, homem e gosto. Agora, eu entendo a violência, agora eu entendo a violência, imaginaram que o homem era Deus, imaginário e ainda imaginam. Imagino o homem, imaginerado. Imagino o homem, imaginerado. Homem é bicho, é bicho homem é bicho ruim, causador das próprias misérias, Férias, machistas, racistas, fascistas, golpistas, eu sou o senhor dos descaminados E do escuro que não tem fim, onde geme a solidão e o amor está ausente Por isso eu sinto frio no coração e assim eu caminho só Desde as antigas eras, a minha alma é gelada A minha inveja é gelada Os meus olhos e lágrimas gelados, frios como é fria a solidão Ajuda Ajuda Fala Fala da gente Fala Fala Ajuda gente Ajuda 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 Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Recentemente reinaugurada em Apucarana, a nova predileta Shopping, oferecendo produtos a partir de R$ 1,00 e R$ 2,00, tais como relógios, ferramentas, brinquedos, bijuterias, laticínios e muito mais. Nova predileta, preços acessíveis a seu bolso. E ainda você concorre a prêmios, micro-ondas e bicicleta. Nova predileta, agradece a sua visita e a sua preferência. Duas lojas, Apucarana e Arapongas. Agora Apucarana tem Box 36 Centro Automotivo. Estamos preparados para proporcionar a você uma viagem tranquila. Profissionais qualificados em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, escapamentos, pneus, rodas, freios e suspensão. Box 36 Centro Automotivo. Seu orçamento sem compromisso e ainda três vezes para você pagar. Estamos aqui na firma Neto 662, aguardando você. Bateria Scarpe Free, agora novidade, dois anos de garantia. Maior durabilidade, melhor custo-benefício, melhor assistência do mercado. Bateria Scarpe há 33 anos atendendo você. Diz que já, entrega rapidinho, rapidinho. É com você, Saulo. Sim, agora nós temos lançamento no mercado a partir de agora, esse mês. Bateria Scarpe com dois anos de garantia. E antes era um ano, depois passamos para um ano e meio. E hoje nós estamos com dois anos para melhor servir o cliente. E mais confiança no Mercado Liga nós temos. Que a Scarpe, por sinal, é produzida em uma das melhores fábricas do Brasil, que é a Baterias Pioneiro. Hoje a Bateria Scarpe já se encontra no mercado, em Apucarana e em toda a região, para se dizer até nível nacional. 33 anos estamos. E só temos a agradecer os nossos clientes, que só estão no mercado graças aos nossos clientes. Casa das Máquinas Vani. Concertos, peças, acessórios para todas as marcas e modelos de máquinas, industrial e doméstica. Casa das Máquinas Vani. Há mais de 40 anos atendendo a Apucarana e região com o melhor preço. Orçamento sem compromisso. Estamos aqui na João Cândido 437, Apucarana, aguardando você. Aqui na Vani você tem o parcelamento de 3 a 10 vezes, sem juros. Pode ser aqui. Maldonado Calçados. Calçados sob medida. Todos os tamanhos, botas, botinas para montaria, sapatos sociais e coturnos. Com preços imbatíveis. Para empresas, desconto especial. E ainda 60 dias para você pagar. Maldonado Calçados. Orçamento sem compromisso. Maldonado Calçados de Apucarana para todo o Brasil. Aqui na Avenida Curitiba 1765, você tem a mais completa loja de carros seminovos. Avante Automóveis. Avante Automóveis na cidade de Apucarana, norte do Paraná. Avenida Curitiba 1765. Fácil, fácil. Centro aqui da cidade. Avante Automóveis. Promoção especial. Fiesta Hatch 2016 completo automático. R$ 46,500. Tucson 2008 automático completo. R$ 30 mil. Voyage Comfort Line 2016. Motor 1.6 completo. R$ 42,900. Aircross 2011. Modelo GLX. Motor 1.6 manual. R$ 32,500. EcoSport 2005 modelo XLT 1.6 completo. R$ 23,500. E dublou 2015 completa. Motor 1.8 flex. Por apenas R$ 47 mil. Passe aqui, converse conosco e faça um bom negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Comercial Apucarana. Há mais de 30 anos atendendo toda a nossa região com materiais para construção de qualidade e com preço justo. Comercial Apucarana. Agora também com rações para gatos, cães e peixes das mais renomadas marcas. Comercial Apucarana. Todo o nosso estoque com preços imbatíveis. Esquilo Motopeças. Completa boutique para motoqueiros. Além de acessórios e oficina com profissionais treinados para cuidar bem da sua moto. Esquilo. Orçamento sem compromisso. Esquilo Moto. Sua moto merece o melhor. Restaurante Gulas. Comida caseira e mineira. Por peso à vontade. Mamitex é só ligar 3423-7648. Estamos chegando. Restaurante Gulas. Alerta você. Mastigue bem os alimentos. Saboreios. Pouco líquido nas refeições. Você fica bem alimentado e não engorda. Tel Central. A melhor opção para o seu pernoite em Apucarana. Quartos simples e suítes. Todos com TV a cabo e internet. Sempre bom preço. E aquele café da manhã. Vila Car Seminovos. Carros periciados com total garantia. Você encontra aqui na Vila Car Seminovos. Carros, motos e picapes. Financiamentos com menor taxa do mercado. Conheça agora as nossas promoções. HB20 2017 completo. Motor 1.0 Comfort. 50% de entrada. Com taxa de 0,89. Corsa 2012 completo menos ar. Entrada mais parcelas de 599. Sandero 2014 motor 1.6 completo. Com multimídia. Parcelas de 799. Fox 2019 zero quilômetro completo. Motor 1.6. 50% de entrada e taxa de 0,89. Saveiro Cross 2015 dupla completa. Motor 1.6. Tabela 53 mil reais por apenas R$ 49,990. Se gostou das nossas ofertas, passe aqui. Ou acesse vilacarseminovos.com.br É com você, Eduardo. A Vila Car se encontra na Avenida Irati 69, bem próximo ao Lagoão. Nosso site, www.vilacarseminovos.com.br Visite nosso site, dê uma olhada no nosso estoque. Estamos aqui para lhe atender e fazer um ótimo negócio. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já. Anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Quartse, ótica e relojoaria. Oferece para Arapongas e região tudo em óculos solar, armações, lentes de grau e muito mais. Quartse, ótica e relojoaria. Joias, semi-joias e acessórios em geral. Todo o seu orçamento em até 10 vezes para você pagar. À vista, 10% de desconto. Avenida Arapongas, 1029. Arapongas. Restaurante Saborecia. Bifê livre ou por peso. Quartas e sábado, suculenta e feijoada. Marmitex é só ligar. Estamos chegando. Restaurante Saborecia. De segunda a sábado, das 11h às 14h. Saborecia. Alerta você. Mastigue bem os alimentos, saboreios. Pouco líquido nas refeições, satisfaz e não engorda. Saborecia. Biguá Motopeças. Peças, acessórios boutique e ainda oficina completa com profissionais treinados em todas as marcas e modelos de motos. Biguá Motopeças. Agora com aparelhos de última geração para escanear e limpeza de bicos. Sua moto queimando melhor. Biguá Motopeças. Há mais de 30 anos atendendo Arapongas e região com ótimo preço. Alto padrão, funilaria e pintura e recuperadora. Especializada em carros nacionais e importados. Profissionais preparados para cuidar bem do seu carango. Atendemos todas as seguradoras. Sempre preço justo e ainda orçamento sem compromisso. É só ligar, falar com o Devanir, seu carro, sua moto, novos de novo. Da Peçaria Maracanã. Profissionais especializados em bancos e estofados em couro. Carros nacionais e importados em caminhões. Revestimentos em couro ou semelhantes para o seu sofá. Melhor preço para Arapongas e região. Tapeçaria Maracanã. Valorizando o seu carango e o seu ambiente. Cerveja e Cia. Especializado em atendimento de festas e eventos. Locação de mesas, cadeiras, térmicos, gelo e aquele chope gelado da Bresser. Cerveja e Cia. Organizando sua festa com prazer. Tudo por nossa conta. Para sua comodidade. Deixando você livre para curtir com seus amigos. Cerveja e Cia. Ligue já. Fale com o Juarez. Sua festa realmente uma festa. G3 Centro Automotivo. Peças e acessórios. Especializado em peças de vans e carros nacionais e importados. G3 Centro Automotivo. Alinhamento, balanceamento, mecânica e em geral. Socorro, 24 horas. É só ligar e falar com o Rodrigo. Estamos chegando. Manutenção de ar-condicionado. G3 Centro Automotivo. Sua van rodando e economizando. Gás e água em Arapongas é com Lider Gás e Nipo Gás. Siriema e Tangará. Gás com peso certo e preço justo. Entregamos na hora, na sua residência ou na sua empresa. Recebimento no cartão para a sua maior comodidade. Ligue já. Seu gás, sua água é chegando. DR Pinturas Automotivas. Carros nacionais e importados. Pequenos reparos e muito mais. DR Pinturas Automotivas. Seu orçamento em três vezes para você pagar. E ainda oferecemos qualidade e preço justo. O Dalmo agradece a sua preferência. Passando por Astorga, entre 11 e 3 da tarde, você tem encontro marcado com Bar do Rock e Restaurante La Mama. Marmitex em Astorga. É só ligar. 3, 2, 3, 4, 4, 1, 12. Seu Marmitex chegando. Brasil Veículos está aqui na Maracanã 1068. Oferecendo para você motos, carros, picapes e caminhões. Conheça agora as nossas promoções. Brasil Veículos, especial para você. Picape Towner 2011 da Kia. Balzinho Prata, 18 mil e 500 reais. Começamos. Corrier 2006, básica, prata, pronta para uso, 16 mil reais. Meriva 2006, completíssima, apenas 22 mil reais. Brasil Veículos tem mais para você. Astra 2004, completo, lindo, 18 mil reais. Fox 2011, completo menos ar, apenas 25 mil reais. E mais, caminhão Dodge, ano 81, motor Pex, moderno, bomba em pé, apenas 15 mil reais e aceita a troca. Brasil Veículos. Ah, porque a Brasil Veículos, o Marcos é uma pessoa que atende bem, o negócio dele é pontual, é honesto e realmente você vai fazer uma compra, vai ficar satisfeito. Brasil Veículos, convida você, vem aqui conhecer nosso estoque. Vale a pena. Você está assistindo o Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Recentemente inaugurado em Arapongas, enxovais nobre. Tudo para o seu bebê de 0 a 3 anos. Além de kits de berços, roupas, fraldas, enxovais nobre, aceitamos encomendas. Passe aqui e venha conhecer nossa loja. Fale com a Mira ou a Care, economia é aqui. Império Auto Center, alinhamento e 4 balançamentos, R$ 29,90. Mais revisão do seu carango. Império Auto Center oferece também cambar, suspensão e freios. Sempre bom preço, atendimento personalizado. Venha, fale com o Júnior, sempre um desconto especial no seu orçamento. Império Auto Center, seu carro novo, de novo. Mercado Araçu, há 11 anos servindo a vila industrial e região com preços imbatíveis. Engêneros alimentícios, açougue, feirinha de frutas, verduras e legumes, fresquinhos todos os dias. Mercado Araçu, agradece a sua visita. BB, Butinas Boeso, a loja de calçados e acessórios que veio para derrubar os preços em Arapongas. Calçados masculinos e femininos em couro, preço de fábrica. Venha nos visitar e surpreender-se com os preços de calçados para você, mulher. BB, Butinas Boeso, estamos aguardando você para conferir nossas ofertas. Aqui no Jardim Primavera, Arapongas. Box 46, novo endereço, aqui na Avenida Arapongas, 1691. Oferecendo sempre peças, acessórios, pinturas de rodas automotivas. Box 46, pneus novos, remoldes na promoção. Box 46, fabricamos triciclos motorizados adaptados às suas necessidades. Box 46, revisão geral na sua moto. Ligue já, fale com o Ney, buscamos e levamos até você. Box 46, aqui na Avenida Arapongas, novo endereço, 1691. Autoelétrica e bateria Scarpe, do Lucas, oferece com o melhor preço alternadores, arranques, trava, alarme, vidro e bateria. Lucas, por que bateria Scarpe? Porque a melhor bateria da região, o ano de garantia é certificada no Inmetro. Damos assistência na cidade. Já vi pneus, aqui você encontra tudo o que precisa em manutenção do seu veículo. Rodas, amortecedores, alinhamento, balanceamento, cambares, suspensão, freios e caster. Além de pneus para carros e picapes, novos e remoldes. Já vi pneus, orçamento parcelado no cartão. Ligue já, fale com o Clóvis ou o Jefferson, aqui temos preço. TCL Veículos está aqui na Maracanã 1934. Convido a você, venha conhecer nosso estoque de seminovos periciados com garantia de procedência e de mecânica. X-Sara Picasso 2009 2.0 automática para apenas R$ 21.900. Ford Ka Sedan 2015 1.5, carro muito conservado. Todas as revisões feitas da concessionária por apenas R$ 34.900. Uno 2013 1.0 completo para apenas R$ 25.900. Gol G4 2013 completo apenas R$ 23.500. Financiamos ele 100%. Estamos com uma linda Twister 2018 com apenas 900 km rodados por apenas R$ 13.900. A TCL Veículos está aqui na Avenida Maracanã 1934, próximo à rotatória da Igreja Santo Antônio. O nosso site, tclveículos.com.br. Venha tomar um café com a gente e conferir nossas ofertas. Você está assistindo Telenegócios, classificados ao vivo pela TV. Ligue já, anuncie grátis com apoio das empresas a seguir. Laboratório Carlos Chagas, agora novas e modernas instalações para melhor atender. Na 1º de maio, 223. Laboratório Carlos Chagas, exames com profissionais qualificados para maior exatidão. Atendemos convênios e particulares. Aceitamos todos os cartões. Laboratório Carlos Chagas, alerta você. Economize tempo e combustíveis. Use nossos serviços. Somos equipados e comparados aos laboratórios dos grandes centros. Imbiporã e Jataizinho. Aqui na Avenida dos Estudantes, 1144, você encontra a Vila Carnes. Carnes inspecionadas de primeira qualidade. Espetinhos todas as tardes. Aos domingos, feriados, saborosos assados. Aves, suínos e bovinos. Ligue já, faça encomenda para a sua festa. Vila Carnes, boas festas. Lava rápido do hélio. Lavagem simples, completa e com cera. Além de polimentos. Lava rápido do hélio. Seu carro novo, de novo. Ligue já, reserve sua hora. Fale com o hélio. Sempre o melhor preço. Ao lado do posto na 19. Imbiporã. Destaque Estofados. Fabricação e reforma de estofados, cadeiras, cabeceiras de camas, puffs e outros. Orçamento sem compromisso e três vezes para você pagar. Buscamos e levamos até você sem custo. Destaque Estofados. Aqui você tem honestidade e garantia em serviços. Restaurante Espaguete Cia. Tradição e comida caseira em Imbiporã. Pensando sempre no seu paladar. Usamos produtos de qualidade, higiene total e bom atendimento. Tudo muito simples, mas com cardápio variado. Restaurante Espaguete Cia. Sábado, suculenta e feijoada. Domingos, massas e assados. Maimitex é só ligar. Ou passe aqui. Fale com a Maria de Fátima ou o Reinaldo e saia satisfeito. Ibimotos. Peças, serviços, oficina completa. Todas as marcas e modelos de motos. E ainda compra, venda, troca e financia. Gustavo, por que Ibimotos? Porque temos mecânicos especializados. Garantia em serviços e o melhor preço. Sacolão Paraná. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Bandejados prontos, R$ 2. Sardinha limpa, R$ 8. Sacolão Paraná. 80% de colheita própria. Por isso, temos o melhor preço. Agora com peixes de água doce e salgada. Sacolão Paraná. De fronte ao Campo do Estrela. Agradece a sua preferência. Rafas, pastelaria e restaurante. Oferece sucos, pastéis, lanches, salgados, café e vitaminas. Rafas, pratos feitos e saborosa, Maimitex. É só ligar, estamos chegando. Rafas, tem mais pra você. Bife grelhado, frango à milanesa, refogado de repolho com cenoura. Vem saborear, vale a pena. Recentemente inaugurada em Ibiporã, Tico e Teco, mercado de bebidas. Oferecendo tudo para a sua festa. Carvão, gelo, bebidas de várias marcas. Aceitamos todos os cartões. Whisky, jamel, coquetel, batida, vinho. Tico e Teco, mercado de bebidas. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um celular da Samsung Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Todo o seu orçamento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto